Cara, nesse meio tempo aí, nesses seis anos, o Alejo ainda arrumou outra profissão, né? O Alejo virou comentarista de televisão, do surf. Cara, como que tem sido essa experiência e como que funciona pra conciliar treino? A gente sabe que é só durante as etapas, mas mesmo assim, por exemplo, agora tá rolando etapa, tá rolando chopo. Fala um pouco dessa experiência e como que você faz pra conseguir conciliar quando tá rolando etapa, quando você tem que estar lá, da onde que você faz. Não, cara, foi muito legal o convite, né? Ele veio logo quando a Sport TV fechou com a WSL, eles me chamaram, né? Porque eu tinha já feito os comentários nas Olimpíadas e tinha sido super legal. E quando eles entraram em contato comigo, né? Como eu já tinha criado uma afinidade com eles, pelas Olimpíadas e tudo, eu queria participar. Só que eu falei, ó, cara, o meu objetivo principal são meus campeonatos, essa é minha carreira e eu quero voltar pro WT. Então, se algum campeonato for me atrapalhar, comentar, se tiver chegando perto da janela de algum campeonato que eu vou competir, eu não vou poder fazer. E, cara, eles super entenderam isso, foram super abertos a isso. Tanto é que nessa etapa de ter a Rupo, eu só começo a transmissão às seis da tarde, então eles deixam eu surfar de manhã, fazer minha preparação física à tarde, eu entro só no final do dia. Cara, e tá sendo uma experiência muito legal, cara. Eu faço todos aqui de casa, né? A gente faz pelo computador, pra eu não precisar me deslocar, pra eu poder ficar aqui com a minha família e continuar com os meus treinos normais. Algumas etapas eu não fiz porque eu tava viajando pros meus campeonatos, mas, cara, o que eu tô curtindo mais é que eu tô aprendendo pra caramba, cara. Mais do que se eu tivesse só sentado no sofá assistindo, cara, porque você acaba prestando muito mais atenção, né? Você tem que estar muito mais ligado em tudo que tá acontecendo e você literalmente assiste todas as baterias inteiras, cara. E você vê o que tá acontecendo, você vê como cada atleta compete e eu tô conseguindo passar isso pras minhas etapas, cara. Então, além de tá sendo um trabalho, né? Algo muito divertido de fazer, eu tô aprendendo um monte, cara. Diferente do que se eu tivesse só sentado e assistindo. Então, tá sendo legal, cara. Tá sendo divertido, assim. É uma missãozinha, né? Não vou dizer que é fácil ficar aqui, às vezes, quatro. Ontem foram seis horas aqui sentado comentando, mas tá sendo divertido. Pode querer. E eu ia te perguntar, fazer uma comparação, mas sabe que no futebol, às vezes, isso dá problema, né? Quando um ex-jogador vai virar comentarista. No seu caso, você ainda não é um ex-surfista, mas, enfim. Quando um ex-jogador vai virar comentarista e ele tem os amigos jogadores que, em algum momento, ele precisa saber criticar o cara ou analisar o que tem que ser, de fato, analisado. Como que você trabalha isso dentro? E já, inclusive, ouvimos comentaristas falando que jogadores, puta, o fulano era meu amigo e ele veio me cobrar do comentário que eu fiz sobre ele, que não sei o quê. A gente sabe que o surf é uma outra cultura, uma outra vibe, não comparando com futebol, mas, em algum momento, você pode se pegar que, tendo que fazer algum comentário, que, sei lá, alguém pode não gostar, sei lá. Como que funciona isso na sua cabeça, Leo? Cara, assim, eu tento ser, ao mesmo tempo que eu tento ser crítico, né? Mas eu tento ser pé no chão, cara, e tentar entender o que aconteceu naquela bateria. Eu tento fazer os comentários em cima do que eu estou vendo ali, junto com o histórico do atleta, né? Muitas vezes que eu vejo, cara, principalmente na internet, né? Na internet tem muito juiz, tem muito coach, todo mundo sabe o surfar, né, cara? Ontem, depois da primeira bateria do Felipe, então, a internet virou um julgamento, né? É, cara, então, por exemplo, essa bateria do Felipe, cara, pra mim, ele não se encontrou na bateria. Pô, a galera começa a falar, pô, o cara estava com medo, o cara não sei o quê. Cara, o cara não estava com medo, ele simplesmente não se encontrou. Acontece, acontece. Ele se posicionou no lugar errado do mar. Chopo é uma onda difícil pra caramba, cara. É assustadora, é difícil. Mas não estava gigante o mar, pra dizer, pô, o cara estava com medo, com as ondas que a gente já viu do Felipe, em Chopo mesmo. Ele já fez terceiro em Chopo, né? Ele já performou lá. Pô, o cara tem uma técnica de entubar, cara, tão boa quanto qualquer um que está ali dentro. Tanto é que na segunda bateria, ele só não ganhou do Nathan Head, por, cara, por muito pouco, sabe? E ele performou muito na segunda bateria, pegou uns tubaços gigantes. Só que eu vejo que a galera se apega muito àquele momento, sem pensar na visão geral e no que o cara já fez, né? A galera é muito imediatista e do momento. Então, quando eu estou fazendo os meus comentários, apesar de também eu conhecer muito, né, cara, cada um dos atletas que está ali dentro, ter viajado, eu sei dos pontos fortes e fracos de cada um. Eu tento... Cara, é difícil eu fazer um comentário negativo, porque como eu vivi aquilo, eu sei o que o cara está passando. Então, eu tento mostrar pra galera o outro lado que tem, né? E ali, por exemplo, o Felipe ontem, cara, era uma pressão gigante. Ele sabia que a Lycra amarela dele estava em risco, né, contra um cara que é especialista naquela onda, cara. Do mesmo jeito que o Felipe vai ser especialista em lowers, o Jack é especialista em chopo. Então, ele sabia que tinha um risco dele ficar em segundo. Ele caiu contra um wild card super difícil, cara. A primeira bateria dele era a mais difícil do round, Kelly Slater e Nathan Head naquele tipo de onda. Cara, é a bateria mais difícil. Tanto é que o Nathan Head depois tirou o Jack Robinson, que supostamente era o cara. E o Kelly, a gente está vendo o Kelly aí. E tu viu o que o Kelly está fazendo. Então, cara, assim, a galera, eu acho que... É legal comentar, criticar, tudo, mas a galera leva pra um lado quase que pessoal e acaba julgando muito forte os atletas, às vezes, sem saber muito o que está por trás. Então, eu tento, cara, me controlar e mostrar o outro lado sem ser tão negativista, sem mostrar tanto o lado negativo e tentar entender o porquê que o atleta chegou naquele resultado, o que ele fez de errado. Pô, o Miguel, por exemplo. O Miguel, cara, é o meu melhor amigo dentro do circuito, cara. É o cara que eu mais viajei, é o cara que eu mais converso. E eu já critiquei várias vezes dele e falo, pô, o Miguel está muito tempo sentado, cara. Eu gostaria que ele estivesse mais ativo, pegando mais onda, porque eu sei que ele tem potencial com o surf dele e talvez transformar uma onda ruim em uma onda boa. Então, é esse tipo de comentário que eu faço. Então, ontem mesmo, na bateria contra o Nat Young, ele ficou bastante tempo esperando. Fala, pô, cara, queria que o Miguel desse uma reagida, pegasse mais onda até pra se soltar. E, cara, nos minutos finais, ele foi muito guerreiro, foi animal que ele fez, cara. Ele virou uma bateria ali, animal no final, sem a prioridade, e era isso que eu queria ver, entendeu? Então, eu tento me controlar mais e ir mais pra esse lado.